E aí pessoal, estou aqui de novo para mostrar um pouquinho sobre a automação do meu quarto Uma luz especial para o meu amigo Kodor e Matheus Freire Vou mostrar aqui o controle da luz do quarto usando apenas o celular Através de um modo Bluetooth, um modo relé e um Arduino Mega Que também poderia ser um Leonardo ou um Ono que iria suportar tranquilo Então vamos lá, vou demonstrar aqui, note que a luz está ligada O ventilador também E veja que está os dois aqui, vou direcionar esses dois primeiros São as unhas conexões que eu estou usando no momento E eu vou aqui desativar o ventilador Quando ficar vermelhinho, foi desativado Achei porque está ruim pegar o foco aí Não sei se vai dar para enxergar bem Liguei novamente o ventilador Agora vou apagar a lâmpada Apagar a lâmpada do quarto e adicionar a lâmpada do quarto Bem pessoal, é isso aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau